Mais medalhas para o Brasil no fim de semana. Rebeca Andrade se tornou a primeira brasileira campeã olímpica da ginástica artística, conquistando ouro nos Jogos de Tóquio. Tiveram medalhas também no tênis e na natação. Aos 22 anos, a paulista Rebeca Andrade é a primeira brasileira a conquistar a medalha de ouro na ginástica artística em uma Olimpíada. Com o primeiro lugar no salto, Rebeca soma duas medalhas nos Jogos de Tóquio. Ela já havia conquistado prata no individual geral. E o Brasil conquistou também, pela primeira vez, uma medalha olímpica no tênis, com a dupla Laura Pigosi e Luisa Stephanie. As tenistas ficaram com o bronze nos Jogos de Tóquio. É uma emoção gigantesca. É difícil descrever o sentimento de subir no pódio com o uniforme do Brasil e poder sentir a medalha pesando no pescoço. Eu ainda não tenho, não consegui entender o feito assim que a gente fez. Eu acho que eu olho ainda para essa medalha e não consigo acreditar. Foi algo que a gente sempre sonhou e aconteceu, sabe? Estar aqui agora, eu me sinto completamente realizada e completa. Outro brasileiro a subir no pódio foi Bruno Fratos, na natação. Ele faturou o bronze nos 50 metros livre. Bruno é um dos contemplados pelo Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi crucial nesses últimos cinco anos, onde depois da Olimpíada do Rio eu perdi absolutamente todos os patrocínios que eu tinha. Não tive contrato com o clube renovado e era até isso que eu falava antes, né? Que hoje eu sou medalhista olímpico, mas eu já passei por algumas situações onde num domingo você está nadando uma final olímpica e numa segunda-feira você não tem mais nada entrando. Então o Bolsa Atleta é o que segura a gente nesses momentos também e é o que te dá tranquilidade, que você sabe que está lá por você, sabe? Você tem o lastro do governo federal do Brasil ali te ajudando, sabe? É isso aí, olha. Todos os medalhistas que vocês viram agora recebem o Bolsa Atleta, menos a tenista Laura Pigosi, que mora em Barcelona, na Espanha.